E uma mãe de 30 anos de idade matou a facadas um rapaz de 25 anos ontem em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O homicídio teria acontecido depois que o jovem confessou ter estuprado uma menina de 2 anos. De acordo com a polícia militar, a criança vai fazer exames para comprovar se houve o estupro. No entanto, a menina teria reclamado para a mãe que estava com dores nas partes íntimas. O que chegou para a gente foi que uma mulher tinha esfaqueado um rapaz ali dentro da residência, com algumas ligações inclusive. Ela mesma teria ligado depois e relatou a mesma situação, que ela teria esfaqueado o cidadão. E a princípio esse rapaz teria estuprado a filha dela, uma criança de apenas 2 anos de idade. A equipe chegou no local e constatou o óbito do rapaz. E posteriormente a criança foi atendida pelo SAMU e está sendo encaminhada agora para o hospital. Com a afirmação, a gente não pode afirmar ali que houve ou não houve, porque está sendo apurado. A pessoa da Polícia Civil está no local fazendo os trabalhos, a perícia também veio ali, a pessoa da terminalística. Mas posteriormente vai ser apurado certinho, se houve ou não houve esse estupro. Mas o homicídio está confirmado, vai ser feito o encaminhamento da mulher, ela estava no local, inclusive entregou para a gente a arma do crime ali, uma faca. E vai ser encaminhada para a delegacia ali, pelos procedimentos de praxe. Então, esse rapaz a princípio ele morava ali na residência junto com ela. Segundo ela, teria sido um ex-cunhado dela que trouxe esse cidadão aí, teria dado ali abrigo para ele. Ele estaria morando ali há cerca de um mês ali na casa. Na casa, quem mora ali na residência? Somente ela, criança e esse rapaz? Não, ela relatou que tem outros filhos, né? Inclusive a gente acionou aí o Conselho Tutelar, que está no local também, está acompanhando toda a situação. E o pessoal vai verificar depois a situação dessas outras crianças aí, onde que estão essas outras crianças, com quem que estão. Até porque ela mora sozinha ali, não tem nenhum outro parente, que seria só ela e as crianças. Então, o pessoal do Conselho vai administrar essa questão aí para verificar aí como que vai proceder. Hoje pela manhã, a criança teria relatado para ela que estava sentindo dores aí nas partes íntimas. E aí ela foi verificar ali, a princípio tinha alguns sinais, estaria vermelho ali, alguma vermelhidão. E então ela foi questionar lá o cidadão, né? Sobre o que teria acontecido. Segundo ela, a relatoria, ele teria a princípio negado. Quando ela pegou ali a faca ali, ele teria a princípio confessado ali que teria tentado alguma situação de estupro ali. Mas isso foi o que ela relatou para a gente, né? A gente diz que na emoção ali, acabou perdendo a razão de repente e praticou esse crime. Mas tudo isso aí vai ser apurado, né? A gente vai fazendo encaminhamentos normais, de praxe, né? Como ela estava no local, houve homicídio, a gente encaminha. Aí, possivelmente, que vai ser decidido o que vai ser feito com ela ali. O delegado vai analisar o caso, vai ser repassado também a situação para o Ministério Público aí. E vai ser decidido o que vai ser feito. A mãe teria saído e deixado a criança com o filho. Quando ela voltou logo na sequência e foi levar a menina no banheiro, ela percebeu que tinha algo de errado com a criança e foi indagar a criança. E a criança teve que falar, foi o tio que mexeu, criança de dois anos. E ela foi no cara. O que você fez com a minha filha? Aquela juntou a faca e falou, não, não, eu fiz mesmo. O que ele fez é ela meter a facada no pescoço do cara. E matou o cara. Matou e ficou lá e chamou a polícia. Eu matei mesmo. Estuprou a minha filha de dois anos e eu matei. Ela foi presa, levada para a delegacia e ela foi liberada pela justiça e vai responder o processo em liberdade.